Eu vou acionar agora o Wendel Coral para que a gente possa debater aqui sobre o sorteio de hoje da Copa do Brasil Coral. Boa noite! O que você achou do chaveamento, hein? Tudo bom, Gustavo? Boa noite a você. Um abraço a todos que nos acompanham. Olha, vou ser bem sincero, já dando aqui o meu pitaco sobre a nossa enquete do dia, não gostei muito desse sorteio, não. Acredito que poderíamos ali ter alguns jogos melhores. É claro que quando a gente olha, por exemplo, no clássico paulista, o choque rei entre São Paulo e Palmeiras, é um atrativo muito grande. Como você disse, está se tornando rotina a gente ver esse confronto, seja em Copa do Brasil ou até mesmo em Campeonato Paulista, quando nós tivemos aí no último ano a definição do campeão na grande final entre São Paulo e Palmeiras. Flamengo e Atlético Paranaense promete ser um jogo muito equilibrado, até por conta do que as duas equipes têm mostrando ao longo dos últimos anos, principalmente a ascensão do furacão. O Atlético Paranaense tem realizado já há alguns bons anos um trabalho muito forte nas categorias de base e que a cada temporada que passa, parece que vai chegando a hora do Atlético Paranaense colher os frutos que vem plantando ao longo das últimas temporadas. América e Corinthians vai ser uma reedição do último jogo da rodada anterior do Campeonato Brasileiro, como nós vimos ontem aqui no Ligados. O Coelho acabou vencendo o Timão em Minas Gerais pelo placar de 2x0. O América, que pelo menos já há dois anos atrás, vem se mostrando uma equipe muito sólida em mata-mata, principalmente aí na Copa do Brasil, onde chegou até em um ano bem recente, há duas temporadas atrás, até a semifinal, acabou perdendo para o Palmeiras. Enfim, o América é um time que se não está bem no Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, na Copa do Brasil, até pelo atrativo também, sempre bom lembrar que a Copa do Brasil é o torneio mais rentável aqui do nosso país, paga muito bem. Então, o América sempre acaba ali tendo boas atuações. O Corinthians é aquilo, né, já eliminou o Remo, onde tinha perdido o primeiro jogo por 2x0, depois, ainda sob o comando do técnico, o Kuka foi muito valente, levou a decisão para os pênaltis e avançou, sem contar na última fase contra o Atlético Mineiro. A torcida do Timão ali acabou empurrando e muito time, já sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo, até que o Corinthians chega, então, às quartas de final, enfrenta aí mais um time mineiro. Por último, Bahia e Grêmio, ali para mim, é o confronto que, teoricamente, tende a ser mais fácil, né, o Grêmio com o Luiz Soares, aliás, Soares, que com um gol que fez no final de semana, de atacantes ali ainda jogando, né, em atividade, ele é o quarto com mais gols na carreira. Então, quando o Soares está em campo, o Grêmio é uma outra equipe, sem dúvidas nenhuma. Bahia já fez muito bonito até aqui, eliminou o Santos na fase anterior, mas acredito agora que para a equipe nordestina não vai dar certo, então, por isso que eu acredito na classificação do Grêmio, Flamengo e Atlético, acho que o Flamengo consegue avançar. Palmeiras e São Paulo, apesar do clássico, eu vejo o Palmeiras com muita vantagem, seja na questão técnica ou na questão elenco também, dispensa comentários do plantel do Palmeiras. Por último, a América e Corinthians, por conta da tradição e da força que tem jogando em casa, eu acredito que o Corinthians passe. Sempre bom lembrar que nessa imagem que nós estamos vendo aí também, os times à direita vão jogar a segunda partida em casa. No caso, o Corinthians vai jogar na Neoquímica Arena, o jogo da volta na semana do dia 12, o Palmeiras, Grêmio e também o Atlético Paranaense, a ver se na prática vai ser tudo isso que comentei aqui, né, Igor? Então, é, pensando e vendo esses confrontos que a gente tem hoje, e desse sorteio de hoje, ano passado, se a gente pensar, o Palmeiras também definiu, já no caso, as oitavas de final jogando no Allianz Parque, né, perdeu para o São Paulo, foi eliminado nos pênaltis, e o Atlético Paranaense também definiu, mas já aí nas quartas de final contra o Flamengo, também na Arena da Baixada, repetindo o confronto, repetindo a fase, 1x0, gol do Pedro, gol de bicicleta, logicamente que o mando pode fazer diferença, principalmente no jogo decisivo, no jogo de volta da competição, muito por conta do resultado do jogo de ida. Tem muita coisa para rolar, eu acho que o jogo mais aberto, sem dúvida nenhuma, desses quatro confrontos é, aliás, não o jogo, né, o confronto é entre Flamengo, Atlético e Paranaense. Vejo o Corinthians, apesar do momento, um pouco à frente do Atlético Mineiro, principalmente pensando nessa decisão acontecendo na Arena, que faz muita diferença e fez nas últimas duas fases da Copa do Brasil, Palmeiras muito acima do São Paulo, e definindo o jogo no Allianz Parque, que o São Paulo, apesar de ter ganhado alguns confrontos recentemente, ainda tem muita dificuldade de se impor lá, e Bahia contra o Grêmio, vejo o Grêmio à frente. Coral, muito obrigado pelas palavras, pelas informações, a gente segue conversando, vejo? Perfeito. Só para finalizar, Gus, sempre bom lembrar também que nós não temos mais aquele gol qualificado fora de casa, então o que vale é o placar agregado, independente do número de tentos que a equipe marcou fora de casa. Empatou, a vaga vai para os pênaltis. Até amanhã, Gus. Grande abraço. Valeu, Coral, os jogos, a CBF imagina esses jogos, jogo de ida das quartas de final, na semana do dia 5 de julho, e o jogo de volta na semana do dia 12.